Uma vez, Abney Caetano, não tem detalhes, olha, é o velório daquele fato... Boa noite, Vinícius Henriquez, boa noite, você que acompanha o Rota da Notícia. Estamos falando aqui direto da central de velórios Morada da Paz, que fica aqui no centro da capital, onde está acontecendo o velório do jovem Eros Pacífico Dantas, de 25 anos, que infelizmente perdeu a vida em um acidente de trânsito, né? Vítima desse acidente que aconteceu exatamente ontem, no bairro de Mangabeira, na região sul da capital. Portanto, aqui está acontecendo o velório, lembrando que o sepultamento será amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no cemitério Santa Catarina, que fica no bairro dos Estados, para prestar as últimas homenagens ao jovem Eros, que infelizmente perdeu a vida em uma fatalidade. Portanto, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuambande. É, eu faço e clamo o apelo, amigo motociclista, minha amiga motociclista, não faça corredor, viu? Não faça corredor. Infelizmente só termina em tragédia, tá bom? Olha meus amigos, agora...